Isso é Mane dos Teclados e Marcos Show! Ô Renatinha, dá outra chance aí pra nós, mulher! Tô acabando de beber, olhando o Instagram, tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, nós amiguinhas, botando pra atorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Vem no pincel dos meninos! Alô meu patrão, tô todo o paredão, toca que é sucesso, meu irmão! Tô acabando de beber, olhando o Instagram, tempo de morrer A gente terminou, e ela tá lá, nós amiguinhas, botando pra atorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra vez aqui pra nós E essa é pra tocar nos paredões do meu Brasil Hernani Mar no show, FM Estúdio, vem pro flor! Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Atualizou de novo! Feito o Hernani Mar no show Falou que era fácil esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas o primeiro corre começou a me ligar A saudade bateu, o peito doeu Se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim Com um copo de gin Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar E pra tocar nos paredões Falou que era fácil esquecer Se enganou o bebê, falou que não ia me procurar Mas no primeiro corre começou a me ligar A saudade bateu, do que tudo eu, se arrependeu Não tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um copo de gin Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Eita, fizemos diferencial! Hernani dos Peclados e Marcos Show! Tô precisando de você de novo A minha cama quer sentir seu corpo Criei um feito no Instagram Pra o seu namorado não desconfiar Ele me bloqueou de todas as suas contas Mas na sua vida eu quero retirar Não quero atrapalhar a vida de vocês Pois essa vai ser a nossa última vez Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Alô minha galera da Fênix Produções e Aventos Vamos juntos! Tô precisando de você de novo A minha cama quer sentir seu corpo Criei um feito no Instagram Pra o seu namorado não desconfiar Ele me bloqueou de todas as suas contas Mas na sua vida eu quero retirar Não quero atrapalhar a vida de vocês Pois essa vai ser a nossa última vez Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem ficar com eu Vem dormir com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Hernani Marcos Show Agualizou de novo o DJ E isso é Hermano e meus teclados de Marcos Show E é pra tocar os paredões Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma eslova pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto ataxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto ataxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma eslova pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar, na moto amarela a tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaque cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Machuque a covarde, tem que respeitar essa empresa Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tem que respeitar esse balançado Hernani dos Teclados e Barco Show E aí menino, escuta aí esse solinho É pra tocar nos paredões do meu Brasil E aí, e aí, é show Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar, eu vou partir pro desmanteiro Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar, eu vou partir pro desmanteiro Já chamei as meninas, já comprei a bebida Festa vai começar, ela na casa das primas Já chamei as meninas, já comprei a bebida Festa vai começar, ela na casa das primas Na casa das primas, é tipo American Pie E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, 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 senta no colinho do papai E senta, 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 a outra tá pedindo mais É que respeita esse balançado Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Festa vai começar, ela na casa das primas Já chamei as meninas, já comprei a bebida Festa vai começar, ela na casa das primas Na casa das primas, é tipo American Pie E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, 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 a outra tá pedindo mais E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, 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 a outra tá pedindo mais Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra, cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero verso novo Pra continuar A fera quer que o mundo morra Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queimando as estrelas Respirando gás Aí a minha natureza não aguenta mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa E volto sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não me encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama na porta Chama na porta meu barqueiro Agora estou de volta Agora estou aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Lá eu sou apaixonado Lá eu sou apaixonado Tava lá só de passagem E essa é pra vaqueirão De todo o meu Brasil Vem contigo Hernani Marcos Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água E não nada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da enxada E papai trabalhou E pagou os meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito de avião Agora estou de volta Aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Lá eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Lá eu sou apaixonado Tava lá só de passagem 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 A galera quer rave piseiro no paredão Aumenta o som aê e bota na pressão A galera quer rave piseiro no paredão Que piseiro Aumenta o som aê e bota na pressão A galera quer rave piseiro no paredão Vermelho Me dá um tempo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Eu tô com medo Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo De me apaixonar De outra pessoa Eu tô com medo Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo De outra pessoa Querer me usar Eu tô com medo 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 Piseiro É piseiro que tu quer? Pois toma Vem curtir com o Hernando e Marco Show E é pra tocar no paredão Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio E garanto não falta nada Olha o piseiro Entra uma monta no cavalo Que hoje vai ser pressão E bora ali beber um dreia Dentro do meu caminhão Vem no piseiro E mais ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Se fizeram é esse menino E esse é pra tocar nos paredões Do meu Brasil Vem profundo Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio E garanto não falta nada Então a monta no cavalo Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Bora ali beber um dreia Dentro do meu caminhão A monta no cavalo Ao piseiro bom Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Mas ela ficou chapada Ai papai Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito o véio se acaba Que fizeram é esse menino? Tem que respeitar o balançado dos meninos Pelo piseiro A gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha poupa E eu deixei entrar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar Ah, 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 ah E o que? E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá Alô meu patrão do Duartes Tamo junto meu irmão Toco o piseiro dos meninos A gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha poupa E eu deixei entrar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar Ah, 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 ah E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá Que piseira é esse menino? E essa é pra tocar nos baredões do meu Brasil Vem com o Hermano dos Tecleros e marca o show O fluxo dos fluxos! Olha o sucesso! Olha o sucesso! Hermano dos Teclados e marca o show! Vem no PC Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama E típico de um cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta os meus conceitos Passa a borracha apagar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Foca essa guitarra, Xani! Que swing é esse, hein? A guitarra mais swingada do Brasil Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama E típico de um cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha apagar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê não chores mais Bebê não chores mais Eita, sucesso! Vem curtir com o Hernani dos Teclados E marca o show Amor proibido, eu sei É bem mais forte do que eu Amor escondido, eu sei Ela é mais nova do que eu Perigo Não vou te encontrar No quarto dez Vai na frente Me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas Pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Suor descendo e o calor te matar Amor proibido, eu sei Amor proibido, eu sei É bem mais forte do que eu Amor escondido, eu sei Ela é mais nova do que eu Perigo Eu vou te encontrar No quarto dez Vai na frente Me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas Pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Suor descendo e o calor te matar Vem curtir mais uma com Hermano e Marco Show Ao vivo! Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Aguenta, peito, véi! Essa é pra machucar Não tô ligando Nem me importando Tá de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias sem você aqui A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados Quem faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é definante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado O romance desapegado Uuu 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 Aqui tem sentimento A gente conversa sem usar palavras Solta ele olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem sair Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Você terminou e superou e eu Me virei pra te esquecer Agora que passou Cê vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim 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 Você terminou E Superou E eu me virei pra te esquecer Agora que passou, cê vem implorando o meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim E essa é o sucesso! Pra apaixonar os corações, hermênicos, reclados e marco o choro Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de sempre, eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Por favor, me faz três Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto